Qual a expectativa dos jovens acadêmicos? É se inserirem no mundo do trabalho por meio de um emprego, por meio de um vínculo empregatício, aquilo que na nossa geração era o sinônimo de um projeto de vida. Hoje, com todas as transformações que aconteceram sob o ponto de vista político e econômico, nós vivemos uma transição da empregabilidade para a trabalhabilidade. Hoje vem com muita força a perspectiva das relações de trabalho diferenciadas, ou seja, uma relação de trabalho que hoje não te oferece as mesmas condições ou as mesmas oportunidades. Por quê? Porque a relação do trabalho com a empresa, ela está vinculada a uma entrega, a um projeto, aquilo que tu tens para oferecer com a empresa. Na medida que tu finaliza esse projeto, tu conclui esse trabalho, tu já não está mais vinculado à empresa. Então, esse é apenas um exemplo. Então, quando a gente fala nessa perspectiva de trabalhabilidade, a gente está falando sobre o viés do empreendedorismo, que é a capacidade justamente dos profissionais, não só dos empreendedores, como a gente está acostumado a pensar naquele sujeito que tem o próprio negócio, ou o sujeito que transita por esses ambientes de inovação, criando startups e tal. Mas o sujeito que é empreendedor da sua própria atividade, que é aquele capaz, por exemplo, de entender situações em que ele pode se colocar como um potencial para resolver problemas, para trazer soluções, para criar, para inovar, para se colocar de forma colaborativa dentro das organizações. Então, muda demais a perspectiva, muda significativamente a perspectiva da relação com o trabalho. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma